Todo mundo acordando agora, vai! Tá, um herói bom pra campar top. O cara pegou o Decim. Decim, AP, Ryze, Chaco. Vou lançar uma braba. Nossa, esse herói. Saudades de jogar com ele, mano. Vocês vão ver a melhor Elise, by far, do Brasil. E aí, já viu uma Elise? Elise? É. Melhor Elise do servidor? O Lu é brabo, ele já sabe, já, né? O cara comenta essa series aí. Bravo, né? Ele startou no Blue, né? Vocês viram? Are you watching this? Tá olhando. Perdeu o Red. Só para o Agamundo ser inocente. Ei, tá ele aqui no Red. Errou o quê, já? Ah, mano, isso é muito ruim, par, mano. Sério. Você farmácia bem, eu tava de saber logo. Fala de apato aí, mano. Roubei o Redão. Roubou! Roubou o Red. É incrível, Pipi Beta. É o Pipi Beta. É o Pipi Beta. Flash Zilean. Nossa, não veio o Kazulo, mano. Se que eu elei. Foi nível 3 sem Kazulo, velho. Pô, eu não sei você, eu roubei o Red do Lacy. Você quer rular ele? Bota uma trinket nos golems, velho. Você acha que não vai dar de um golem, velho? Cara, eu vou gankar top e ele vai roubar a jungle e tentar divear. Deu certo o camp do Yamato, gente. O TF descendo. O Lee tá top. Caralho, o Lee tá nível 2. Ele fez dois campos, Ian. Fez dois campos? Dois campos, mano. Tati e o Tadasso. O MF tá sozinho aqui. Tem um League aqui, velho. Ele vai deixar o cara farmar, na moral? Você vai puxar mais chance. O MF chegou mal só duas vezes. Respeita o Dupo! Tadinha do MF. Tadinha nada, o cara precisa aprender pra ele ficar na nata do League of Legends. Cara, quem sabe jogar no... Ele nem fudendo que o Yamato tá ganhando a Lady, velho. Eu digo mais, ganhando do top 3 BR. Nem fudendo, velho. Ele é a top 3, velho. Ah, mas eu tenho certeza que o cara apertou o TAB e botou o Toco Leicinho, velho. Cara. Mano, eu juro que eu ia bot, velho. Tô trolando, tô trolando. Quando você carrega, eu trolo. Puxa isso aí igual o retardado. Só isso que eu sei fazer. Matar a minha filha? Aham. Tem o Flash. Aê, o Elice é tão balanceado, velho. Pegou o DG, gente. Tô nem fudendo que o Yamato tá espantando. E aí o Mato jogando mil ali. Ligadinha, velho. Dois do League of Legends, meu Deus. Diretamente do País das Maravilhas. Ah, tá maravilhoso. TMF, tiltou ou não? Pior que eu acho que esse cara aí é bem centrado, mano. Ele é um cara que demora pra tiltar. É? Eita, vou ter que montar aí? O pior é que ele tá montado aqui. Eu não vejo nada que ele faz. Ele mandou um... Tu é quente de TF. Aí o cara, dá ali. Aí o mais que eu já vi. Isso tem meme. Foi muito bom. WP. E depois ele te pingou. Ele tava chamando o TF de bom e te pingou só pra dar aquele... Esse PAK é o Mato. Deve te achar mó bom também, mano. Porque eu sei de jantar ele. Claro. Open mid. Go, go, go. Rush mid. Aí. Felizizinha, viu, forte. Tá bom? Foi só ganhar ali no Diyamato. Descobri um segredo. Agora só falta ganhar na Mega-Sena. Eu não sei como ainda não chegou nenhum youtuber que fez um vídeo assim. Gastando 100 mil reais em... Jogos na Mega-Sena. Tem? Peraí, pô. Não, é que parou de ser moda isso. Mas há três anos atrás era moda pro caralho. Ah, é nada, velho. A banheira de Nutella não tem três anos, velho. Eu te honrei aí pelo conteúdo, velho. Boa, mais 22. Um humilde, velho. O Rush não para. Vral. Sua vontade, minhas mãos. Aí, An. Acabou a trollagem. Agora é full gameplay. Bagulho doido. Pathetic gameplay. Se eu perder pra esse cara, eu já paro agora já de jogar louco. Tem trollar esse gaminha? O jogo passado falou que eu podia trollar. Meu Deus. Chego tarde, mas chego cedo. Tem SS todo mundo? É, tem tudo. Não tem ignite, eu acho. Dá pra ir. Ué. Que macho que eu tô andando aí? E aí, mano? Eu tô guardando. Vai, não. Deixa eu dar um tatá aqui e ele estuda o cara, velho. Eu acho que dá pra matar também. Coisa feita isso aqui. Coisa feita isso aqui. Coisa feita isso. Agora puxa. Ladrão. Puxa o cara no tatá. Óbvio, velho. Não pegou kill? Já tá pegando XP. XP é a coisa mais roubada, né, Django? Ah, mas aí é bom pra você ter o seu Django na frente do outro. Agora ele bateu, não. Não trolei. Ai, velho, que merda que eu fiz, velho. Não faço ideia, irmão. Nossa, eu fiz a bosta, velho. Nossa, mas deu certo, mano. Chupa! Eu buguei o cara, velho. Eu joguei mal e ele jogou mal também, porque eu joguei mal. Olha a vida do vagabundo, cara. Que linda de HP, hein? Aí crime. Eles gastam fast. Mechizada, meu mano. Isso sim, ADC. Tirando o fight do Django inimigo pra que eu possa me destacar, velho. Jogo visão, hein, mano. Jogo visão, hein, mano. É um papo de ideologia mesmo, tá ligado? É um bagulho doido, mano. Vamos estraçalhar aí, metralha o like aí. Bater um milhão de likes aí é gift card aí pra troca. Pra cada foto, curtir, comentar no Instagram aí também. Eu vou soltar um código, tá ligado? A gente podia ir na Elize, né? Ou não, mano. Ah, tá. Foi para as aranhas, mano. Eles foram muito pra frente, mano. Ah, eu segui a coisa, cara. Mano, vocês estão perdendo eles? Que isso? Foi a vida máxima. Eu fico só chegando, hein. Vai tá. Meu Deus, eles desapareceram. Meu Deus, eu trollei. Pronto, eu estou chegando, eu estou chegando. Mano, na moral, Ian, você nunca vai achar um do melhor que eu. Sério mesmo, sem querer. Mano, eu perdi 3 minions. Não sei o que é isso. Dragizada! KaiTor do. Mano, mas daqui eu encontro aí que eu vou ban em Katarina e eu quero ver, mano. Mas tem que estar difícil. É, mas quem tá campando ele sou eu, velho. Não sei. Não, dá pra dar uma? Ah, você não tá aqui, quem tá é o KaiTor. Ah, o KaiTor vai fazer alguma coisa, né? É, então o KaiTor acabou de fazer. É, atividade. Tô feliz aí. Pera aí, não dá over não. Dá over não, porque ela tem arauta. Ela joga o arauta aí. O arauta dá uma cabeçada em todo mundo aí. Dá o peito do gruntar e acabou o jogo. Elise chegando em 3, 2, agora. Mas o KaiTor é bom, velho. Cara, eu acho que o 2 de vocês tem futuro, velho. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Quando a gente não trolla, o jogo é muito fácil, velho. Ô, posso usar play pro YouTube? Vou brincar o Warne aí. Mata no peito, tá? Já manda um salve aí que eu vou brincar o Warne aí no seu peito. Salve pro YouTube aí. Saiga lá no Twitter, moleque. Saiu, o KaiTor tá trolando, velho. Nossa senhora, é o faker! Ele viu que só não deu pra brincar ele, porque ele caiu. Deve ter nenhum desempregado acordado dessa hora. Adolescente, então, também não. Tem mais de muita aula, não é? Sei lá, velho. Esses caras aí tão só na regulância, velho. E empimou não sabe ir pro grandejo, teu fã. Virou amigo do grandejo? Meu coração até bate mais rápido, assim, pra gente juntar, meu Deus. Tropa, tropa. O estúdio tá ficando da hora, mano. Mais live, mais cedo, mano. As lives, o horário oficial das lives aí no futuro vai ser, tipo, umas 4, 5 horas da tarde até 4 horas da manhã. Pô, tá safe do break do... Pela live de Dubai aqui. E só os shakes aí na minha live. E só os shakes aí na minha live.